Amigos, HB20 hatch, difícil de vir esse carro aqui, acabei de colocar o 35, tripla camada na frente, ele é profissional, mas também tem retenção de calor, tá bom? Então, já vai com o carimbinho da Sun Protect, o carimbo da Sun Sign Make Pro aqui pra vocês. Acabei de terminar aqui, coloquei G5 nas laterais de traseiro, também tripla camada, profissional, película de entrada da Sun Protect, também tem retenção de calor, é menos do que a alta performance, mas tem uma boa retenção. Acabei de fazer uma venda aqui da Sun Protect 5 no para-brisa, vou mostrar pra vocês como que vai ficar o plus aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a visibilidade do 5 na frente do outro carro. Se você gostou, curte, compartilha, deixa eu mostrar como ficou aqui por dentro do carro, a visibilidade. Olha a visão aí com 35, tá vendo? 5 nas laterais e traseiro. Se você gostou, curte, compartilha muito, se inscreva no canal Doutor Filme. Esse é raridade vir aqui, hein? Rete ainda é um presente de Deus. Valeu, abraço, tchau, tchau.